Música Vamos que vamos, bloco da Anitta Maravilhosa, gostosa Senhorita Tá meio esdelhado David! Vai vir outra vanda, amor Cadê o David? Dá oi, garoto Cadê o David? Eu quero mostrar essa fantasia Que tá muito maravilhosa Ai não, eu já me desmontei Porque meu chifre só, daqui a pouco eu coloco Maravilhosa Tá todo mundo aqui Agora vai começar o combate Eu estou gostosona da Rexona Maravilhosa Tirei de gás Ai, tirei logo atrás do negócio No restaurante Mas vai ter da imprensa a foto Sete lugares vazios, já tem um lugar dela Ai, tão linda essa mulher Ai, eu sou afastanada Tá pra eu lá Tudo, tudo pras gays Tudo pras gays Meu Deus do céu O mundo vai parar hoje Ó, mudou Aí tem um corãozinho Ah, esse bloco promete Ah, quase, quase Tudo bem, tudo bem Já dá pra fazer uma dança de famosa Já dá, já dá pra fazer uma dança de famosa junto Já dá pra fazer uma dança de famosa Vai durar mais Carnaval Quatro anos já no preso É Amiga! Chama, chama Chama, chama Eu queria uma viga É Vem, gente Luisa Sousa que já já me passa a receita de ter uma mudadura assim Já já eu tô ameaçando Realidade também, eu tô com 26, tá bom? Vamos lá E agora mais barulho Mais não Vem barulho É O que vai acontecer Eu vou te dar o queijo Vai tomar churrasco A gente continua enxergar, né? E agora mais barulho Eu vou te dar o queijo É É Baila é o pra de mim Bota Abonina para sim Vem Se o jogo acabou E o país começou Baila é o pra de mim Abonina para sim Nascê 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 Vem 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 VAMOS SAIN O que é isso? 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 O que é isso?